A emoção do futebol, 105 FM Olha o Atlético, vem ali com a Denilson, ele deixou a bola pro Hulk, armou da direita, boa bola lá na ponta, vai preparar o cruzamento lá pela direita, Mariano, rolou pro Duque, bateu pro gol, Hulk Tá na rede É muita emoção, 105 Gol Hulk, um golaço pro Atlético Hulk, brilha a estrela do craque do estádio Mineirão, da entrada da grande área Ele dominou, rodopiou, escapou do zagueiro Olhou e bateu, certeiro, mandando no canto A emoção do futebol, 105 FM Atenção, autorizado Luciano pra bola Tá na rede É muita emoção, 105 GOOOOOOOL Luciano cobrando o penalti Ele bateu forte, a meia altura O goleiro foi pro lado esquerdo, a bola do lado direito pro fundo da rede, balançando a rede do galo A emoção do futebol A emoção do futebol A emoção do futebol, 105 FM 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 A emoção do futebol, 105 FM